Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 41 da prova de conhecimentos gerais. A questão diz assim, analisando o movimento de subida e descida de um corpo que é lançado verticalmente no espaço próximo à superfície da Terra, sem considerar qualquer tipo de atrito sobre a aceleração desse corpo, é correto afirmar que... Então, só para ilustrar, como ele disse que está próximo à superfície da Terra, o meu lançamento poderia ser esse lançamento aqui, ele vai subir, atingir a altura máxima e voltar para a Terra. Beleza? Então, a gente pode dizer que esse cara aqui é a altura máxima. Show? Então, vamos lá. Vamos ler o que está acontecendo aqui nas alternativas. É correto afirmar sobre a aceleração do corpo, certo? A aceleração do corpo, ela vai mudar de sinal quando sua velocidade muda de sentido. Cara, não. Está errado. Essa alternativa, ela está te induzindo ao erro. Por quê? Porque se não tem resistência, é próximo à superfície da Terra, a gravidade, ela não vai mudar o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Ela vai continuar sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente faz aqui é orientar a trajetória. A gente diz que quando a trajetória está para cima, é um movimento desacelerado. E quando o movimento está para baixo, ele é acelerado. Porém, o valor da gravidade, ele não se altera. Cuidado com isso. Beleza? Então, é por isso que a letra A está errada. Bom, é a mesma ao longo de todo o movimento. Cara, a resposta está aqui na letra B, né? Porque a gravidade, ela não vai mudar nada. O que vai mudar é a orientação do movimento. Certo? Então, aqui está certo. Bom, no ponto mais alto da sua trajetória é nulo. Cara, quando eu chego aqui no ponto mais alto, quem vai ser nulo vai ser a velocidade final, porque ele vai parar de subir e não a gravidade. Então, essa aqui também está errada. E a letra D fala que a gravidade vai ser máxima quando o corpo está na iminência de tocar o solo. Não, cara. Quando ele voltar aqui, a velocidade final dele aqui vai ser igual à velocidade inicial que ele foi lançado para cima. Beleza? Então, essa aqui também está errada. Cuidado com isso, tá? A letra A, ela vai te induzir ao erro, porque você, na escola, aprendeu que subindo é menos G, para baixo é mais G. Não é isso. É a orientação da trajetória. A gravidade não muda o seu módulo, direção e sentido. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau. Tchau.